Olá galera aqui quem fala é o Austin Frade e você está no canal Frutíferos Orgânicos em Vase bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como que eu faço uma adubação da primavera que a primavera é importante a gente estar fazendo a adubação de preferência um pouco antes da florada ou se estiver já na florada ou com frutos desta maneira que eu passo para vocês aqui não tem problema, de forma orgânica e quantidade mínima e variada possível eu já postei um vídeo parecido com esse aqui só que de forma de chorume eu vou estar deixando depois para vocês aí na descrição do vídeo o chorume que eu fiz parecido com esse aqui só que esse aqui nós vamos estar adubando de forma sólida essa adubação também eu faço ela geralmente de 3 em 3 meses geralmente eu intercalo os adultos e dessa vez aqui a gente vai colocar todos em pequenas quantidades eu vou estar adubando aqui com vocês aqui ó essa aqui é a nossa o nosso pêssego douradão né ainda não floriu a farinha de rosto, a torta de mamona e o humus de minhoca retirado direto da minha comporteira então ali galera, eu já escariei em volta do vaso a gente sempre coloca fora, longe da raiz então bem em volta do vaso vaso aí de 45 litros, tá certo? eu já retirei a terra depois eu vou só voltar para o lugar então nós vamos usar 4 colheres de cada produto desse aqui ó, vem e volta uma duas três quatro completando a farinha de rosto agora torna de mamona uma duas três quatro e agora um dos minhocas uma duas três quatro aí galera, não mais que isso, tá certo? dessa maneira não tem problema agora ó, vou só voltar de novo e a terra cobrindo aí os adubos e depois eu vou regar só isso galera certo? o restante a gente continua com com as regras né e depois a gente continua variando aí os chorumes pessoalmente só isso assim que eu faço então adubação né é pré-crimavera vamos dizer assim né pra porque porque é importante porque as frutifas geralmente elas vão produzir né então vão consumir uma energia extra então vamos dar uma adubação extra para ela orgânica bem controlada bem controlada vou mostrar que no máximo é isso aqui se vocês avisarem vocês vão se pode fazer dessa maneira não tem problema nenhum entendeu? você que está chegando no canal agora seja muito bem-vindo muito bem-vindo convido você a clicar se inscrever no canal aí para receber novos vídeos aí que eu postar e é esse então o quarto vídeo que eu faço da série cuidados básicos do jardim adubação primaventos é isso aí galera abração até o próximo vídeo valeu